E um professor de artes foi baleado no terraço de casa em Duque de Caxias. Ele estava fazendo uma manifestação antirracista e de intolerância religiosa. A Gabriela Moreira está ao vivo, está com a vítima e explica melhor como isso aconteceu. Gabriela, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Pois é, Mariana, o professor Marco Aurélio Moraes, de 52 anos, estava no terraço da sua casa, no Engenho do Porto, em Duque de Caxias, fazendo essa manifestação que foi convocada pela internet e consistia em você, da sua casa, bater panelas e bater instrumentos de percussão. Ele fazia isso acompanhado apenas da sua prima, quando de repente ele percebeu que tinha sido ferido no braço direito. A gente tem um vídeo para mostrar dele no terraço que conta mais ou menos a dinâmica do ocorrido para o telespectador. E nesse vídeo mostra ele na sua casa, no seu terraço, e do lado da vizinhança dele não tem muitas casas próximas. Então eu estou aqui com ele, o Marco Aurélio, para ele contar para a gente como é que foi isso. Marco Aurélio, primeiro, boa tarde, muito obrigada. Você estava na sua casa fazendo a manifestação, percebeu que tinha sido atingido, e o que aconteceu depois? Você foi para o hospital, o que te disseram? Então, eu senti uma pancada no braço, vi que estava sangrando, e aí fui para o hospital. Fui atendido no Hospital Mocer do Carmo, e lá, examinado pelo médico, e também um policial que avaliou, disse que poderia ser um projétil de 22, calibre 22. Inicialmente acharam que ser chumbinho, mas depois, pelo ferimento, que poderia ser um calibre 22. A gente viu pelas imagens ali, você até comentou que tem comunidades próximas, mas tem barreiras físicas que impediriam aí um tiro, de repente, vindo acidentalmente. Você descarta, de fato, isso? Com certeza, porque da minha casa tem um morro, e a comunidade mais próxima fica do outro lado, então, existe realmente uma barreira física, geográfica, que impossibilita o tiro vir de lá, que tenha vindo de lá este. O que você acredita? Que foi acidental ou foi proposital para interromper a sua manifestação? Eu acredito que tenha sido proposital, porque foi muito certeiro. Eu estava num alvo bem visível, eu estava num terraço, num terceiro andar, quer dizer, bem exposto, e no meu bairro, a única manifestação que ocorreu foi a minha, da minha prima. Não havia nenhum outro morador fazendo essa manifestação. Então, eu era um alvo bem visível, bem claro. Tá bom, professor, muito obrigada. Agradeço a vocês. Ele vai agora, Mariana, fazer o registro da ocorrência aqui na 59DP, trouxe o raio-x, trouxe todos os documentos, para que, sim, seja feito uma investigação e tente encontrar o autor desse disparo. Mariana? Ele disse, Gabriela, que foi um tiro certeiro, ainda bem que não foi certeiro, que só atingiu o braço dele, porque, realmente, fazer uma manifestação e levar um tiro dentro de casa, onde já se viu, manifestações são democráticas. Obrigada, Gabriela. E nos últimos...